Quando o ano de 2020 começou, ninguém estava preparado para a avalanche de drásticas mudanças que estavam prestes a chegar. Desde então, tudo mudou. O planeta e, acima de tudo, a vida das pessoas. A pandemia rasgou o pano seguro da sociedade e veio mostrar de forma bem fria a efemeridade da vida e quanto pode doer perder-se tudo. E se num espectro mundial, os últimos dois anos foram de uma clara crise económica, financeira e social, em Portugal a situação não foi diferente e muito menos bonita. Mais de 400 mil indivíduos tornaram-se pobres. O fosso entre pobres e ricos aumentou cerca de 9%. Mal a pandemia chegou ao país. No primeiro trimestre desse ano, 2.749 empresas declararam falência. No último ano, encerraram 12.900 mil empresas por falta de dinheiro e de recursos. E somente na área da restauração há empresas que tiveram quebras acima dos 40%. E se as empresas representam a origem do sustento de milhares de famílias, sem rendimentos não há consequentemente dinheiro para pagar. E os pedidos de ajuda multiplicam-se. Hoje em dia, é difícil estarmos a falar com amigos ou familiares e alguém não relatar um exemplo de determinado produto ou serviço que adquiria a um preço muito mais baixo do que o adquirir agora. Portanto, estas circunstâncias mexem no bolso das famílias, mexem também nos orçamentos das empresas, mexem nos orçamentos do próprio Estado. E obviamente isto é uma consequência. E a consequência é que nós temos preços a subir e temos circunstâncias que às vezes são muito delicadas de tratar, principalmente com famílias que já viviam numa situação limite e que agora veem efetivamente o seu orçamento a não chegar para as despesas que são as muitas vezes básicas. Isto obviamente é uma consequência. As empresas durante a pandemia tiveram em circunstâncias muito complicadas, muitas delas, eu diria eventualmente até todas, porque todos sofremos com esta circunstância e obviamente se puderam suprimir postos de trabalho, suprimiram postos de trabalho. Se puderam deixar de pagar salários, deixam de pagar salários. Mesmo assim, a circunstância de lay-off e as circunstâncias com todos os apoios dados à própria economia e às empresas em particular, muitas vezes não foram necessárias para combatar esta necessidade e para garantir que estes postos não deixavam de existir. E é por aí que o rendimento pode ter diminuído e é por aí que estas famílias que outrora, se calhar, não recorriam, por exemplo, a uma cesta básica de alimentos, agora têm que recorrer. Não somente o governo, através de subsídios, mas também instituições não governamentais, nos últimos anos foram sobrecarregadas com pedidos de ajuda. O Banco Alimentar contra a Fome, que conta com mais de 20 mil voluntários na prática deste trabalho, hoje não têm mãos a medir para dar resposta ao aumento consecutivo de pedidos de ajuda, sobretudo de famílias cada vez mais jovens e com dependentes menores a cargo. Inclusive, a Universal, com um apoio contínuo há mais de três décadas no país, nestes períodos de extrema carência, têm prestado um trabalho solidário redobrado, com a entrega de alimentos, produtos de higiene e refeições quentes. Desde o começo da pandemia, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas. 1 milhão e 47 mil quilos de alimentos não possíveis foram entregues. 6 mil 244 cestas básicas doadas a famílias, 59 mil e 200 quitos com produtos de higiene foram distribuídos por instituições, incluindo estabelecimentos prisionais, assim como foram entregues 37 mil e 400 marmitas, aos sem abrigo, um pouco por todo o país. Hoje, não se vive na expectativa, vive-se na realidade. Quem pede um saco com alimentos é porque efetivamente não tem nada para comer. Não é apenas porque poderá estar na iminência de vir a perder o emprego, por exemplo. 1 milhão de pessoas vive com menos de 250 euros por mês e 2 milhões vivem com menos de 450 euros por mês. Em média, 44 famílias por dia pedem ajuda para reestruturar a vida e pagar dívidas acumuladas por falta de dinheiro. E quando surge o aperto, também se perdem as estribeiras. Devia mais de 300 mil euros a pessoas e empresas e encontrava-se em insolvência, o homem de 55 anos que, perante um mar de dívidas, mata a mulher seguido de suicídio. No norte do país, uma mulher endividada assaltou a casa do patrão para lhe roubar, um ato que acabou em homicídio e 21 anos e 10 meses de prisão para esta mulher. A crise está a deixar as carteiras dos portugueses cada vez mais vazias. A escalada de preços está a provocar uma degradação extrema nas condições de vida dos portugueses e esse parece ser apenas a ponta do iceberg de uma crise sem precedentes. Os preços dos alimentos essenciais estão superiores ao mês de abril do ano passado em 7,3% e o valor dos salários mantém-se estagnados. No final das contas, quem continua a amelhar é o Estado português com taxas e IVAs. Tendo em conta esta discrepância entre o preço das coisas e o dinheiro que os portugueses têm na carteira, a questão é como é que se vive nestas condições. Viemos até junto de várias superfícies comerciais perceber e entender a reação das pessoas. Está tudo cada vez mais caro. O que é que a gente está a dizer? A gente tem de comprar. Tem de comprar na mesma, não é? Pois, a gente tem de comer. No supermercado nota-se sempre, sempre que lá vou, nota em tudo. Ou seja, o que comprava antes, agora a conta final sai-lhe muito mais cara. Sai, sem dúvida. Nos produtos básicos, os ovos, o leite, tudo, nota em tudo. Sendo que tudo aumenta, só não aumenta o seu ordenado? Exato, exatamente. E como é que se vive nestas condições? Corta-se no quê? É só o básico. A gente só vive do básico. É normal que as coisas vão encarecendo. Nós é que vamos ganhando pouco, mas temos que adaptar a nossa vida em função do preço das coisas, não é? Comemos menos. Não ganho nada, estou desempregado. Como é que é viver nessa circunstância? Tem que nos enrascar. Estando desempregado atualmente, como é que você vê a evolução dos tempos, das famílias? Como é que se vai viver daqui para a frente? Mal. Muito mal. As coisas estão a priorizar dia para dia, ninguém pode dizer que não. As coisas estão à vista. Tentamos, enquanto família que somos de quatro, e um cão, portanto temos que reduzir ao máximo... Não há jantares fora. Pronto, acabaram-se os jantares fora, para fazermos, conseguirmos superar. E acreditar que isto é uma crise passageira. Agarra-se alguma fé que tenha? Também. Também. Há fé... Agarro-me a tudo. Há fé ao universo, às energias, tendo de ser uma pessoa bem mais positiva agora do que antes. Nestes momentos de crise e de problemas, a pergunta que eu lhe faço é... Agarra-se alguma fé que tenha? Para dias melhores? Também sim, também tem a ver. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa, não é? Senão, é impossível. É impossível de mascarar o sofrido percurso a nível financeiro dos últimos tempos no país, mas como é que perante tudo isto, ainda há quem consiga afirmar o sucesso e a prosperidade? Abraão foi um referencial no passado e o é até aos dias de hoje. Mas se ele se focasse nas circunstâncias, certamente desanimaria como qualquer outra pessoa. Motivos para isso não lhe faltavam. Tudo lhe era desfavorável. Mas o segredo de Abraão era a sua fé, 100% imersa na palavra de Deus. Ela é soberana nos céus e na terra e nada pode impedi-la. Não há força ou poder que possa confrontá-la. Ela é o próprio Deus materializado. Não existe crise para aqueles que têm a sua fé alicerçada na sua palavra. E durante o programa de hoje, ficará a conhecer pessoas que, como Abraão, colocaram a sua fé exclusivamente nas promessas de Deus. Será que o Deus do passado, que operou milagres e maravilhas na vida de Abraão, é o mesmo dos dias de hoje e pode fazer um milagre na sua vida?